Bom, no domingo, dia 16, a bola vai rolar mais uma vez pelo Campeonato Rondoniense 2021, que definiu na última quarta-feira os confrontos das semifinais. Real Ariquemes joga contra o Guaporé e União Cacoalense contra Porto Velho. Eles vão travar duelos em jogos de ida e volta para a definição dos finalistas da competição estadual. Classificados também, Real Ariquemes e Porto Velho travam duelo no estádio Gentil Valério. E o furacão do Jamari levou a melhor com o gol do atacante Juninho, garantindo a primeira colocação do Grupo A e registrando a melhor campanha da primeira fase com 18 pontos. Já a locomotiva ficou com a vice-liderança do estadual com 10 pontos. O União Cacoalense fez valer o fator casa e venceu o Giparaná por 3 a 1 no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal. A raposa da BR terminou com 12 pontos na primeira posição do Grupo B, enquanto que o Giparaná ficou com a lanterna da chave com apenas um ponto e foi rebaixado para a Série B do Campeonato Rondoniense. No estádio Cassolão, o Guaporé venceu o Barcelona por 1 a 0 e confirmou a vice-liderança do Grupo B com 11 pontos. O único gol da partida foi marcado por Rabiola. O resultado final eliminou o Barcelona, que ficou com a terceira posição com 8 pontos. As semifinais do Campeonato Rondoniense 2021 estão programadas para os dias 16 e 19 de maio. Aqui no estádio Cassolão, onde a nossa equipe de reportagem está, acontece o duelo entre Guaporé Futebol Clube e Real Ariquemes a partir das 15 horas e 30 minutos de domingo.